Então, para mim, o número um. Stefano Kroos é muito bom. O Bisschen Kleiner, mas o Bisschen Kleiner soltou. Foi super, foi o melhor para mim. E o Jürgen Kohler foi o melhor para a Fonda. Em Dutila, em Itália, eu junto com o Stefano, com o Jürgen Kohler, jogamos praticamente 10 anos juntos. 4 anos em Juventus, mais 4 anos em Borussia Dortmund. Então, para mim, número um. É um líbero fantástico, não é não? A gente formou um tripé, Matias Sama e Jürgen Kohler, que era o trio defensivo melhor da Europa e até no momento do futebol mundial. Elegante, chinela, um pouco de fantasia, tal, folclórico um pouco, né? Mas acho que muito eficaz dentro da, ali, do sistema defensivo. Joga o Zé Inteligente, em meio terrano, no meio de campo. Muito bom de cabeça, cabeceava muito bem, batia pênalti muito bem. Então, também, muito bom. Stefano Reuters, Jürgen Kohler, muito rápido. Inteligente também, muita personalidade. Para mim, um dos melhores também do lado direito. Stefano Reuters, estabilidade defensiva no meio do terreno, né? Muito, tecnicamente, não era um grande jogador, mas a cabeça, mentalidade, perfeito. Andy Mohler era a fantasia do Borussia Dortmund nesse time aí também. Muito bom jogador. Eu tive a oportunidade de jogar com ele na Juventus e aqui no Borussia também. Então, para mim, ele e o Roberto Baggio foram os melhores que eu joguei junto. Elegante, muito. Usava as duas pernas, perna direita e perna esquerda. Era fantástico. Carlos Rinder, outro. Muito, muito forte na cabeça. Um jogador que brigava muito na frente ali. Então, para mim, foi um dos melhores também que eu joguei junto. O Chapuzar era o homem que fazia os gols, né? Então, muito, muito forte. Quando saía pelo lado esquerdo, com a perna esquerda, era fantástico. Os defensores ficavam com dor de cabeça quando via o Stefano Chapuzar. Então, para mim também, number one. Tchau, 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 tchau.